Tudo bem? Estou aqui em Farol de Santo Amé. Hoje eu vou filmar um pouco aqui a beira da praia de Farol de Santo Amé. Não será um vídeo muito longo, não. Será um vídeo rápido. Estou dando uma rápida passada aqui. Aqui eu estou filmando a parte que é a beira da praia. Agora eu vou entrar um pouco lá pra dentro, que eu vou filmar lá na areia, tá bom? Vamos lá! Agora eu estou fazendo uma outra filmagem aqui já bem próxima aqui do mar aqui. Então, o que acontece? A praia de Farol é uma praia muito visitada, muito famosa aqui em Campos dos Goitacazes, devido na época, antes da pandemia, a quantidade de shows que tinham aqui. Então, tinha muitos shows aqui no Farol. Aí, com isso, atraía um público muito grande de pessoas. Diferente de outras praias aqui da região, que não tinha shows como o Trio Elétricos, né? Final de ano, cantor famosos, cantores famosos que vinham pra cá, pra praia do Farol. E o famoso Trio Elétrico, né? Que passava na beira ali da parte principal da avenida, trazendo assim uma multidão muito grande. Então, isso fez com que a Praia do Farol ficasse muito movimentada durante muitos anos. Então, com a pandemia, isso aí acabou. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda frequentam. Nós temos aqui também o helicóptero do Farol, que tá bem próximo daqui da praia. Então, sempre você vai ouvir esse som aí do helicóptero passando, tá bom? Às vezes, durante a filmagem, você vai ver esse som aí do helicóptero aí passando. Então, nós estamos aqui na praia do Farol de Santo Amé, no Campos dos Goitacazes, tá bom? Agora, eu vou dar um giro aqui, ó. Vou ali perto dos barcos, filmar um pouco ali, perto dos barcos, pra você ver os barcos ali. E depois, vou caminhar um pouco ali pela beira do mar. Agora, eu tô aqui, eu vou chegar ali perto dos barcos ali, tá bom? Vou filmar pra você ver ali os barcos ali. E vou caminhar um pouco aqui, também, ó, pela beira da praia. O mar, você vê aqui, ó, fica uma descida. O mar aqui, ele é muito bravo, ele é muito perigoso. Então, assim, não é um mar recomendável pra crianças. É, geralmente, são surfistas, né? Se você ver lá o ângulo lá, ó, no final da... Lá embaixo, você vai ver o pessoal surfando. Porque a maioria das pessoas que estão aqui hoje, ó, são tudo surfistas. Estão ali surfando, ou fazendo treinamento. Tem ali um... Eu acho que é um rapaz do Corpo de Bombeiro, também. Tá ali fazendo acompanhamento. E aqui nós temos o... A Ordem dos Pescadores. Aqui do Farol de São Tomé. Vários barcos aqui, ó. É, corados ali. Muitos barcos aqui. Não sei se tá na época de pesca. Muitos barcos aqui no Farol de São Tomé. Se você precisar aí, é vontade de comer um camarão, um belo peixe. Aqui é o lugar, Farol de São Tomé. Muito barco, ó. Tem outro helicóptero lá. Tá indo ali pra... O heliporto, aqui do Farol. Muito barco. Tá vendo? Olha isso aqui, grandão. Tem aquele ali. Ó. Muito barco. Então a gente já fez aqui a parte dos barcos. Tá lá o helicóptero lá, indo pro porto. Certo? Deixa eu só dar uma limpezinha na câmera aqui. Cada marezinha do mar. Voltando agora. É... Acho que hoje teve algum barco aqui. Tá com as marcas aqui, ó. Vamos ver. Então, pessoal. Contra aí pra você. Tem um lugarzinho lá pra baixo. Que é onde... As pessoas... Hoje teve barco aí, ó. Porque tem a marca aqui, ó. O trator... É... Esse mar aqui, ele puxa você pra lá, pra dentro. E aqui, ó. Nesse pedaço. Ali onde tá aqui a onda, aqui, ó. Vou ver a onda ali, ó. Até a onda surgiu. Então, ali já tá água no seu pescoço. Então, assim. Ele é um mar muito perigoso. Aqui, geralmente, as pessoas vêm aqui, só os adultos mesmo, com bastante experiência. Sabe nadar bem. Pra tomar banho aqui nesse mar. Tá? Esse é o mar de Farol de Santo Amé. Pra você que nunca veio no Farol, tá? Tá aí um pouco da praia do Farol de Santo Amé pra você. Hoje o tempo tá mais ou menos dobrado. Tá vendo lá onde tá aquela onda? Lá de trás. Dali, pra lá, você não consegue mais colocar o pé no chão. Tem que nadar. Só pra você ter uma ideia. E aqui, ó. É espécie de uma... É tipo uma vala. Vou subir aqui, ó. Pra você, ó. Ó. Tô subindo, ó. Ó. Tá vendo? Então, às vezes, a água, ela vem aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Mas é um mar muito legal. Um mar bonito. Mas porém... Você tem que tá sempre de olho nas crianças e não deixar as crianças... irem muito pra lá. Ficar bem na beiradinha. Principalmente segurando nas mãos. Pra evitar... Qualquer... Acidente. É ver um trator lá. Mas eu acho que vai pegar algum barco aqui. Bom... Eu vou dar uma andada. Pra cá, mostrar um pouco aqui. O que é que é que é... É muita malícia também. Porque eu tô... Vai saindo... Aqui é uma coisa natural. Tá? Um helicóptero ali, ó. Esse mar aqui é invenso. Muito grande. Muito grande. Tá? Um helicóptero ali... Tem que gravar... Um helicóptero ali... Tem que gravar. Falou até quando eu... No, eu estou... Tô filmando agora com o som, pra você acompanhar bem de perto, as senhoras, olha aí o pessoal Aí tem um barco, ele que vai entrar agora Eu não sei se tá entrando, não sei se tá fazendo o estacionamento, né, pra que a hora que for exata a hora eles entrarem no mar Eu não tô vendo quase nenhum aqui É muito bonito aqui a beira do mar do farol de Santo Alegre Agora eu vou finalizar aqui esse pedaço aqui da filmagem, vou olhar meu pé aqui É, você vê que não é uma água muito clara não, porque aqui venta muito, você vê que, olha só a bala aqui Tem que tomar cuidado de ser arrastado aqui e daqui pra ali Agora vamos aqui, ó Eita, água gelada Tempo tá muito grato Pra você que morou em farol de Santo Alegre Pra você que nunca teve oportunidade de ver um vídeo aí Sobre farol de Santo Alegre Tá aí, ó, oportunidade, tá aí É muita marizinha aqui, então a câmera fica muito embaçada Mas tá dando pra fazer a filmagem Então eu vou finalizando essa parte aqui Que é a beira da praia Olha só, a subida que é isso aqui, ó Mano, subida, então Você vê que a água vem aqui, ó Tá molhada, ó A água vem aqui, ó Imagina, se a água vem aqui, ó Imagina ali, ó É fundo, é fundo Quando ele tá de ressaca Ele joga água lá Tá vendo? Lá naquele Naquele verde ali, ó Tá vendo? Lá em cima Ele tá de ressaca Eu não me programei Pra fazer esse vídeo Eu Do nada Vim aqui no farol Pra resolver outro assunto E acabei Fazendo esse vídeo Tá bom? Aqui algumas coisas que a onda joga pra cá Algumas coisas que Garrafa Algumas coisas que a pessoa joga na beira da praia E acaba sujando tudo Né? Então É complicado Aqui eu tô Saindo Lá da areia Aí vindo aqui Você tem um chuveirinho ali Pra você Pra você Lavar seus pés Tá? Tem uns quiosques Vem aqui Legal Deixa eu tirar o A areia do Tirar a areia do pé Poucas praias que tem isso Algumas praias isso você tem que pagar Pra utilizar Pra utilizar isso aqui Ó Tá? Chuveirinho ali É Aqui é a avenida Né? Tem uns lugares legais Essas motos maravilhosas Agora eu vou tentar Fazer um vídeo Na avenida Tá? Caso eu não consiga Fica pra próxima Tá bom? Vou tentar aqui Muito ver Muito legal Bem cuidado Aqui Então Vai balançar um pouco Porque o meu Outro e pé Ele tá Tá horrível Vou tentar Segurar ele aqui Mas Acredito que não vai dar não Vou tentar aqui Pra ele não ficar balançando Tem que arrumar um mais fixo Pra ser que tá horrível Entendeu? Tenta prender aqui Mas mesmo assim vai balançar Aqui eu tô na Na perada Aqui Na principal Vou bem devagar Aqui Tentar fixar aqui Mais essa câmera Aqui Só um minutinho Pra poder ver Se eu consigo É Filmar legal isso aqui Pera aí Só um minutinho Calor aqui É demais Tá aí Eu fixei mais ou menos Aqui Mas vai balançar Porque esse suporte Aqui não é muito firme não Mas vai dar pra você Aí acompanhar Aí É Um pouco aqui Da Beirada aqui Da praia Do farol de São Tomé Tá? Bastante quiosque Também assim Tudo fechado Devido a pandemia Devido também Não ser A época de verão Então assim Não vai ter Não vai ter mesmo Aqui Muito De mostrar Nós não estamos no verão Então Deixa eu colocar o suco Assim Já deu pra você Ver bastante É Que é bem legal Aqui a praia do farol De São Tomé Tem aqui Ó Sorveteria Tem É Quiosque Da Do Do Gente peixe Né Quiosque Tô na praia Tem Os quiosques Do açaí É Uma Mini pracinha Aqui ó Com uma tapagemzinha Bem legal Aqui essa Essa beira da praia Aqui é bem legal Aí depois eu vou retornar Lá embaixo Né Tem os hotéis aqui As pousadas Bem legal Aqui Tem restaurante ali ó Também Tchau 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 Geralmente o pessoal gosta de tomar banho um pouco mais lá embaixo, com as crianças, que é uma areazinha que é mais, que é mais, é, é mais assim, é, o mar mais manso, né? Deixa eu virar um pouco pra cá agora, tentar virar aqui pra mim, pra me tornar aqui, pegar ali a parte da, da outra parte pra mim ir embora, pegar meu caminho aqui pra rodoviária, pra sair aqui da praia e descer, aqui eu tô na avenida, não me lembro o nome dessa avenida aqui, mas posso chamar de Beira Mar, alguma coisa assim, aqui é a pousada Santomé, aqui a sua direita, tem restaurante ali, tá tudo certinho, Rondos da Milhão, o restaurante tá, não tá com uma quantidade muito grande de gente, porque ela, devido a pandemia, a situação aí do, do Covid, então, você vê que o, a, a, a beira do mar aqui é gigantesca, muito grande aqui a beirada do mar, tá vendo? Tem muito quiosque, então assim, as pessoas que vem pra cá, na época do, do verão, tem muita, tem muita opção, né? Pra poder, comprar um sorvete, comer um peixinho, tomar uma guaribitazinha, tomar refrigerante com a família, então assim, é muito legal, eu já passei vários verões aqui no farol de Santomé, então é muito legal aqui no farol, como eu falei, o único problema aqui do farol de Santomé é a parte do mar que é um pouco difícil pra você tomar banho, mas é um lugar bem legal, tá? Como eu falei anteriormente, é, aqui ficou bem popular, é, por causa do chamado trio elétrico, trio elétrico, essa avenida aqui, ó, ela lotava de fora a fora, muita gente, aquele caminhão, aquela carreta grande, com bandas, bandas famosas, bandas locais, aqui é a peixaria do farol de Santomé, você quer comprar um peixe aí, tá bom? Então, assim, é, isso aqui ficava lotadíssimo mesmo, lotadíssimo de pessoas, então isso assim, atraiu um público muito grande aqui pra praia do farol de Santomé, esse trio elétrico. Agora, né, não tem mais devido a pandemia, foi um pouco restrito, mas, é, aqui, ó, na parte que eu mostrei no vídeo anterior, na filmagem anterior, nesse próprio vídeo, a parte onde ficam os barcos aqui. Essa parte aqui é uma parte mais deserta, as pessoas que escolhem, se querem ou não querem, é, vir pra cá, pra tomar banho, que é uma área mais, uma área que não tem muito, assim, muito quiosque, é, aquele pessoal que gosta de ficar mais à vontade. Temos aqui o hotel Vista Nobre, aqui, nesse pedaço, aqui é um hotel bonito, todo de vidro, aqui tem alguns quiosquezinhos, tá? Então, pessoal, eu vou manobrar ali, finalizar aqui meu vídeo, tá bom? Espero ter mostrado, assim, um pouco aqui do farol. Eu não utilizo drone, essas coisas todas, que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer o vídeo, assim, no natural mesmo, assim, porque se for pra fazer filmar de drone, essas coisas, nada é contra, é, eu prefiro pegar imagens da internet, fazer um vídeo e colocar o vídeo. Eu gosto, assim, olhando natural, né, eu filmando o celular mesmo, o celular tremendo, enfim. E, mais pra frente, a gente coloca um suportezinho, um suportezinho melhor, pra poder a gente fazer umas filmagens mais fixas, então, assim, ninguém também começa já bombando, né, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. Eu tô no ar, porque aqui tá um calor terrível, tá? Vou postar aqui, vou manobrar. Pra lá ainda tem muita coisa pra lá ainda. Lá é grande, o farol é muito grande, muito grande, tem a lagoa lá embaixo, é, é, é muita, tem muita coisa. Então, assim, esse vídeo, esse vídeo, é só um resumo, tem um resumo aqui da, da beira da praia aqui do farol, então, um vídeo aqui pra mostrar mesmo, falando sobre o farol, que é que é um vídeo muito grande, bem editado mesmo, pra você, é, ver bastante como é. Então, essa aqui é a parte da beira da praia, tá? Tá? Agora eu tô retornando aqui pra pegar ali a beira pra ir embora. Hoje tá tranquilo, tranquilo. Agora, depois daquele muro, eu vou pegar uma rua daquela, pra sair lá na rodoviária, pra eu poder pegar a pista pra ir embora. Lá embaixo no vídeo, na filmagem, você tá vendo lá o farol, né? Não, não, o farol tá aqui, ó. Deixa eu ver mostrar pra você aqui, eu vou parar aqui pra te mostrar. Entendeu? Vou dar o alerta. Cadê? Tirar aqui. Aqui é um farol. Olha lá o farol. Lá é o farol. Ó. Nossa, é, é bom, hein? Meu Deus. Esse aqui é bom mesmo. Agarra, ó. Pressão. Agora eu vou ficar balançando mesmo. Vou tentar filmar aqui com a mão aqui. Não vou ficar balançando tanto. Vou ligar o alerta. Deixa aqui mesmo. Deixa eu balançar. É o lateral mesmo. Agora eu vou pegar aqui a... Vou pegar aqui a esquerda, tá? Eu tô saindo da beira do mar. Vou pegar aqui a esquerda. Vou sair lá embaixo na pista de baixo ali, que é a pista de calçamento. Essas, 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 essas curvinhas aqui, essas esquinas, tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, o pessoal, às vezes, toma uma cervejinha, alguma coisa. Aí vem, passa, achando que não vai ter carro, que não vai dar tempo, sei lá. Então, é muito perigoso. Esse pedaço aqui, ó, é um pedaço de calçamento, de asfalto aqui, ó. Pra lá é de calçamento. Mas, é bem legal também aqui embaixo, o chapa é diferente, né? Lá da beira do mar, você vê quiosque, aqui já vê casas, barracas, enfim. Lá é bem melhor. Então, a gente vai finalizar esse vídeo ali na rodoviária de Farol de Santo Amé. Aqui tem o posto policial. Temos aqui, ó, a casa lotérica. E aqui, ó, a sua esquerda ali, ó, ó, rodoviária de Farol de Santo Amé. Aqui já é a saída do Farol indo pro centro de Campos Coitacasa, já indo pra cidade. Aí, nós temos lá, aquela área lá, que tá escrito, bem-vindo, Farol de Santo Amé, né? Então, eu vou finalizando aqui o meu vídeo e vamos aguardar aí o próximo vídeo aí. Espero fazer um vídeo melhor da próxima vez do que esse. Então, assim, esse é meu segundo vídeo aqui no Farol. O outro vídeo, ele tem uma duração muito pequena. Acho que foi mais ou menos 4 minutos que eu fiz do vídeo. Não é um vídeo muito longo, mas é um vídeo legal. Às vezes a pessoa mata a saudade. Às vezes a pessoa tá com saudade do local. Às vezes a pessoa morou, ou às vezes a pessoa nunca conheceu, nunca viu, nunca viu ninguém falar. E não teve oportunidade de acompanhar aí alguns vídeos aí, tá bom? Então tá aí. Esse aí foi um dos vídeos aí do Flávio Fortunato Turismo, tá bom? E espero você dar aquele likezinho no meu canal, comentar, fazer um comentário aí do local. Se você já morou aqui no Farol, se você já veio no Farol, se você pretende vir no Farol. O que você acha do Farol de Santo Amé, do Mar do Farol, se você já tomou banho ali no Farol. Se você acha o mar legal, se não acha. Deixa um comentário aí, isso é muito importante pra poder ajudar no vídeo, na divulgação do vídeo também. É só você vendo o vídeo, não. Você ver o vídeo e fazer um comentário também, pra você tá me ajudando aí, tá bom? Então, um abraço aí pra você. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Ter toda a paciência pra poder acompanhar o vídeo até aqui, tá bom? Então, vou finalizando aqui, vou manobrar aqui, vou aqui atrás aqui, tomar um café. E até a próxima. Ela tá no centro, aqui de novo. Alfredo Mano. Tchau. Tchau.